Uma amiga querida, uma escritora fantástica de ficção, que é a que eu mais gosto, que é a melhor parte, a melhor arte da literatura. Ela está nos falando de um cantão obscuro lá da Suíça, ela vai contar essa parte também. E ela vai nos contar muita coisa, muito legal hoje. Catarina, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada, Aurélio. Diretamente de Neftembar, uma vila que deve ter 4 mil pessoas, mas muito menos gente do que o que você tem no seu Facebook. E é daqui que a gente está falando hoje, finzinho de verão europeu. Deve estar agradabilíssimo o finalzinho de verão na Suíça, porque tem lugares da Europa que são muito quentes. Não posso reclamar. Aproveitei a pandemia, dei o ar de louco e vim para cá. E vou ficar aqui até o final de setembro. Que maravilha. Isso é perto de onde? Perto de Zurique, perto de Béu? É perto de Zurique. A gente está uma hora de Zurique, a cidade maior que tem aqui, o Intertour. Ah, sim, sim, conheço. Conheço não, mas não sei onde fica. Bem bacana, bem bacana mesmo, assim, sabe? Cidade industrial que eles pegaram as antigas fábricas e transformaram em apartamentos, em empresas, em trads, lofts. É fantástico, bem legal. Maravilha. Catarina, conta para quem não te conhece a trajetória de Catarina Guedes. Bom, eu sou jornalista por formação. Tenho um sonho de que um dia, quando eu não precisava mais ser jornalista, eu não quero nenhum tipo de comprometimento com a realidade. Então, basicamente, a ficção é o meu gênero preferido de literatura. Sempre foi. Adoro realismo fantástico. Adoro romance de uma maneira geral. E é estranho sendo jornalista, porque justamente quando você tem que ser mais objetivo e quando você tem que ter todo esse comprometimento com o fato, o que eu busco é justamente o não fato. É aquilo que não é nem vero, mas pode ser verossímil. Necessariamente é verossímil. É, ele tem que ser, né? Não existe literatura de ficção inverossímil. Eu acho que até quando você cria uma situação completamente surreal, num universo paralelo, numa outra coisa, ainda assim é verossímil, mas você não consegue ter identificação, você não consegue ter público para isso. Não é só essa questão. Eu acho que você tocou num tema fantástico. Posso expor e você comentar? Por favor. Então, o que acontece? Eu tenho um grande amigo que é um... Eu não vou falar o nome aqui, ele é um grande ensaísta. Eu acho que é o melhor ensaísta do Brasil hoje. Acho que todo mundo concordaria se eu dissesse o nome dele aqui. E todas as pessoas que conhecem o meio que eleitor brasileiro diriam que ele é o melhor ensaísta vivo hoje no Brasil. Cronista e tudo mais. Mas ele envelheceu pela ficção e uma vez ele me deu um livro. E o livro era de uma editora, até era da minha editora. E eu lia o livro. E ele ressentia que poucas pessoas tinham lido o livro. E tinha coisas extraordinárias no livro dele. Mas tinha um conto que eu impliquei. E aí eu mandei um e-mail para ele. Dizendo, olha, esse conto aqui está em verossímil. E ele disse, poxa, Aurélio, nunca ninguém tinha me dito nada parecido. Todo mundo bateu nas minhas costas. E acontece muito com o escritor, os amigos. Ah, muito bom que você escreveu. Mas às vezes a pessoa nem leu. Mas aí ele disse, olha, o fato de você ter chamado a atenção me fez parar meu tempo aqui, que eu estou cheio de coisas para escrever e tal. Sou editor de uma grande revista e tal. E aí ele pegou e respondeu e tal. E tentou se justificar. Mas a literatura tem que ser em verossímil. A realidade não é verossímil. O fato não é verossímil. Mas a literatura tem que ser. O compromisso da literatura é esse. Porque ela tem que falar com a emoção das pessoas. Ela tem que fazer a ligação entre o enredo. Porque o enredo é uma descrição. Teoricamente, de fato, ainda que possa ser, como você disse, realiza fantástico e tudo mais. Mas ele tem que ter uma verossimilhança. Por quê? Porque aquilo toca com a emoção da pessoa. E se não for verossímil, não vai tocar no coração da pessoa. Em algum mundo possível, aquilo ali poderia acontecer. Então, você tem que ter, de alguma maneira. Não pode ser... Sei lá, mas de repente alguém cria ou já criou alguma coisa totalmente inocência. Não, é. Tem cáfrica e tal. Aquela coisa. Mas aí são metáforas. Mas ainda assim continua sendo. É, mas aí são metáforas. E a metáfora é crível. Ela é verossímil, enquanto metáfora. Eu acho que ninguém questiona que... Nossa, esqueci o nome dele agora aqui. O Gregor, né? Que ele acorda e se vê transformado no... O Samson. Se vê se transformado num monstruoso inseto. A gente lê aquilo ali e a gente aceita. Ok, sigamos. Por quê? É pela metáfora que nós assimilamos qualquer conhecimento. Exatamente. Nós não assimilamos o conhecimento diretamente. A gente assimila o conhecimento indiretamente. Você estava me falando antes da gravação. Eu queria que você contasse também um pouco dessa história. Primeiro que você vai falar um pouco... Eu queria que você falasse um pouco do passado. Da história de Catarina, né? Você parece que tem 20 anos, mas eu acho que não tem mais 20 anos. Eu já dobrei o cabo da boa esperança, como dizia a minha avó, entendeu? Já estou com 45. Mas a gente falava aqui antes também que mulher bonita continua no tempo, né? Não tem esse problema. Obrigada pelo bonito, mas tem tanta mulher bonita nesse Brasil que assim, num rancho, eu acho que eu daí. Eu sou considerado um especialista em filosofia, que filosofia não é nada, né? A filosofia é algo que está abaixo da literatura. Muito aquém da literatura, né? Mas eu gosto da metafísica. E metafísica remete a Deus, né? Deus é a criação do universo. E aí, Deus criou um universo só. Você pode pensar em universos paralelos, mas vai ser um universo só. Leibniz já tinha matado essa charada no século XVII. Mas depois, quando ele estava entediado, ele criou uma mulher bonita, que é um universo realmente paralelo. É algo que transcende, é algo transcendental. E eu acho que ele fez isso para mostrar à humanidade que existia a transcendência. E não passa de 1% do universo feminino que se olha no espelho e... Eu vou aceitar o... O elogio. O elogio. Porque eu sei que você é um teto antes de tudo, então eu vou tomar... E você discutia também, você não é feminaze, né? Como você diz, de achar que isso é uma coisa amizógino, uma coisa parecida. Que isso é uma indelicadeza. Não, eu não... Na verdade, eu passo bem batido por essas questões aí, viu, Aurélio? Mas você me incomodou, por exemplo, por exemplo, que você tem contos inéditos. Então, quando é que você começou a escrever ficção? Quando é que isso aconteceu na tua vida? Foi no diário, lá na adolescência? Não, não, não. Quando eu era criança, eu já escrevia livrinhos, já escrevia historinhas, eu ouvi histórias até muito velhas. Onde é que você se criou? Onde é que você nasceu? Onde é que você criou? Olha, eu sou de seu favor, mas eu fui criada na Chapada Diamantina, numa cidade chamada Rui Barbosa. Eu passei minha primeira infância lá, dos seis até... Aliás, eu passei dos seis até os onze anos em Rui Barbosa, que são justamente os anos em que eu me entendi como gente. Então, eu tive uma infância bem bacana numa cidade do interior, com acesso a muitos livros, não muitos amigos e muitos livros. Então, assim, eu fui bem estimulada a ler, né? Era um pouco restrito, porque tinha meio que um índex, né? Libroro proibitorum na minha casa. Eu me lembro que até hoje eu nunca li o Crime do Padre Amaro, porque minha mãe tinha que ler antes o livro, a minha avó tinha que ler antes e dizer não, esse você pode, esse você não pode, entendeu? Jorge Amaro... Mas o Crime do Padre Amaro, realmente, a sua mãe tinha razão, né? Porque o essa destila uma raiva da própria condição ali. Eu achei o final dele muito tétrico. Mas o fato era que, assim, não, tinha muita censura. Mas naquela época eu ouvia, quando a minha mãe estava lá, ela me contou a história até eu ter 12, 13 anos de idade, assim. Então, minha mãe ia lá, minha mãe morava em Salvador, e quando ela ia... E eu sempre gostei de ouvir histórias. Então, eu... Muito pequena ainda, eu me lembro que ela me deu um livro dos contos de Anderson, de Hans Christian Andersen. Os contos tristes, cada um mais triste do que o outro, mas maravilhosos, assim. E eu sonhava o dia que eu aprenderia a ler justamente para poder ler meus contos, eu leia aqueles contos. Então, assim, eu já escrevi alguma coisa, mas o dia que eu decidi falar para mim mesmo, na mão, hoje eu vou escrever algo que não tem nada a ver com a pauta da redação, foi quando eu estava com 30 anos de idade. E aí eu comecei a escrever a história da Isadora, que é a heroína lá da minha trilogia, que por enquanto só tem dois, devo, não nego. E foi isso, eu lancei cinco anos atrás, seis anos atrás, o primeiro, na sequência veio o Isadora sobre poeira e sol e uma certa calça floral. E, então, eu parei com isso, a minha própria vida me levou para um outro sentido, mudou, dei uma guinada e... Enfim, mas eu tenho que voltar, eu sinto que até eu escrevo os contos, nessa quarentena eu escrevi, não fui tão produtiva como vários amigos que eu vi escrevendo muito, mas o fato é que eu escrevi e eu tenho planos para os contos agora, mas um dia eu preciso terminar a trilogia. O meu canal está aberto, você sabe, para os seus contos em áudio, que é uma grande tendência hoje. Vamos fazer isso sim, com todo prazer. Faço questão, acho que fantástico. Se você quiser narrar na sua própria voz, eu valorizo muito uma coisa, não sei se você sente isso, claro que você sente isso dentro de você como escritora, a voz do autor. É, é engraçado isso, porque todo... Parece que quando a gente escreve um texto, uma história, um conto, só a gente consegue dar o tom que a gente queria ter, queria dar para aquilo. É, tem uma voz ali. Ali tem uma voz, cada personagem tem uma voz. E às vezes você tem uma certa resistência, eu ouvia aquelas vozes na boca de... na voz de outra pessoa, você é o dono da voz. Mas você escreve em terceira pessoa também? Eu escrevo em terceira pessoa. É a sua voz. É, exatamente. Mas os meus romances são em primeira. E eu prometi para mim mesma que nunca mais eu vou escrever em primeira pessoa. É a coisa mais difícil da fase da série. Não, porque na verdade é um aprendizado. Isso é clássico em quem é da literatura. A terceira pessoa é um exercício necessário. É, exatamente. É a maturidade do escritor. Exatamente. Não que eu não tenha escrito em primeira pessoa também, acho, e as coisas mais emotivas da minha vida. Os momentos mais emotivos como escritor foram em primeira pessoa. Mas a terceira pessoa realmente é um aprendizado. É um degrau. É sempre arriscado a primeira pessoa. E por um lado é arriscado, por outro lado é fácil também, né? Exato. É mais fácil. É o começo. É, concordo contigo. São duas coisas que são conquistas tardias do escritor. A terceira pessoa é uma conquista tardia, porque é um degrau a mais, e a simplicidade. Verdade. Verdade, verdade. Verdade. Com certeza. A linguagem do diário é a linguagem complicada. Aurélio, eu vou ter que colocar esse computador na bateria. Vai ser aquela coisa que quem sabe faz ao vivo. Eu posso mudar aqui de locação rapidinho, porque está... Claro, eu fico falando aqui, eu fico te apresentando, falando de você aqui. Não, não, não. É porque esses programas não são editados. Ai, meu Deus! Então vamos. Que coisa maravilhosa. Não, essa coisa é de ficar movimentando. Não, aliás, eu tinha botado na minha imagem, vou botar na sua. Coisa fantástica ficar movimentando. Isso é extraordinário. Nós temos que fazer um programa sobre literatura. Já fica o convite aqui. Vou virar nervosa. Já vai virar cinema daqui a pouco. É, não, é fantástico isso. A mágica do audiovisual é essa, né? Essa aproximação. Você só me avisa se o enquadramento está certo. Tá, tudo bem. Beleza. Caiu a sua imagem. Pronto. Maravilha. Agora, peça da tomada, né? É, eu não parei a gravação porque eu vou editar depois. Já cheguei à conclusão de que vou editar. Não vai ter luz de fim de tarde, mas vai ter aqui fundo de cozinha. Certo. Beleza, dá um pouco de eco, mas dá tranquilo. Beleza, dá pra... E o seu enquadramento está ótimo. Certo. A gente estava onde, Aurélio? A gente estava... Agora... A gente estava falando de ficção, verossimilhança. Tá, isso já... Isso foi bem lá atrás. Ponto. É, e aí a gente estava falando e eu ia te fazer uma proposta pra gente falar de literatura num, tipo assim, programa mais... Programas específicos sobre literatura, com temas específicos de literatura. Estamos dentro. Tá. Mas vamos retomar de um ponto legal que era o seguinte. Você foi pra Rua Barbosa. O seu pai fazia o quê lá que foi pra Rua Barbosa? Não, eu morava com as minhas avós. Meus pais moravam em Salvador. Meus pais divorciados moravam em Salvador. e eu fui passar uma parte da minha infância com os meus avós no interior. Meu pai era jornalista, minha mãe professora de História da Arte, mas também trabalhava com assessora de imprensa. Todo mundo, de uma certa maneira, ligado à comunicação. Então... E muito próximo à literatura. Meu pai também escrevia poesia, ele tinha alguns livros publicados. e ele sempre me incentivou, né, a escrever. Eles dois sempre me incentivaram muito a escrever. E foi isso. Meu primeiro livro eu lancei aos 30 anos. Sim, mas você ficou até que idade em Rua Barbosa? Eu fiquei lá dos 6 anos de idade até os 12. Hum, tá. Aí volta pra Salvador. Foi em todo o período. Aí volta pra Salvador. E aí eu voltei pra Salvador. Aí eu voltei pra Salvador. Aí fez faculdade de jornalismo? Fiz a faculdade de jornalismo. Comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhava com meu pai. Trabalhava também. Depois abri minha empresa. Fui pra um caminho muito específico. Aliás, eu acho que a faculdade de jornalismo tem a ver com o que a gente tem... Perdão? A faculdade de jornalismo tem a ver com nós termos nos conhecidos, né? E quem me apresentou você foi o Mirda, que fez o Facom também, né? Foi o Mirda, exatamente. Exatamente. O Mirda que foi faconiano é faconiano também. Mas... E então é isso. Eu passei muito tempo trabalhando em televisão, muito tempo trabalhando em veículos impressos e pra internet também. E depois de um certo tempo eu decidi que eu mudaria de lado. Quer dizer, ao invés de estar numa redação eu seria assessora de imprensa. Escolhi uma área bem específica que é o agronegócio. Trabalho com a produção rural. Basicamente, hoje em dia, principalmente falando de algodão. É estranho, né? A literatura e algodão, mas tem tanto a ver também. Sim, claro. Tem muito a ver. As teciduras, né? A tecidura, é tudo, né? A trama, a rodidura, tudo tem a ver, né? Os pontos, os nós. É engraçado porque eu agora, nesse momento, estou escrevendo um livro sobre algodão. É um livro que veio sobre encomenda. E eles procuraram a mim, poderiam ter procurado milhões de pessoas no mercado que tratariam dos dados, das tabelas, dos gráficos de maneira muito melhor do que eu sou preparada de fazer. Eu sou uma negação para as desatas. Mas eles disseram, não, Catarina, a gente quer uma história que a gente possa sentar e ler do começo ao fim. Eu quero um livro de história. Eu não quero mais de... Eu quero um storybook. Eu não quero um historybook. Então, assim, eu quero... Alguma coisa que seja também palatável. Porque, no final das contas, é uma saga, é uma narrativa, né? E você tem... O Algodão foi pano de fundo para uma série de obras. Desde O Vento Levou, se não me engano, Absalão, Absalão também estava dentro desse... Nessa atmosfera, né? Do Sul, do Algodão também. Então... E mesmo aqui no Brasil tem histórias incríveis, né? Está sendo um prazer descobrir também, ainda que vá contra o que a gente vinha falando sobre verdade e verossimilhança, né? Sim. Nesse caso, eu estou trabalhando com a realidade. A matéria é... É, mas aí é aquela coisa da linguagem literária, né? Eu também faço não-ficção, com um certo sabor, porque ficção é muito melhor. Mas, enfim, você já pegou a... Quando você começa com ficção e você começou com ficção, acho que essa nossa experiência em comum é muito interessante, porque você não perde, né? Você não perde a linguagem literária. Isso. É. Essa é uma coisa que difere, que as pessoas queriam... A gente quer uma narrativa, né? A gente quer um livro de história que conte exatamente a história dessa fibra e as coisas, todos os pontos e nós, tudo o que aconteceu nesse tecido que é a história. É, todos os buracos de agulha porque passou esse fio algodão. Exatamente. Exatamente. Passou por muitas... É o que eu estou agora. É a história dos teares, que é uma história fantástica também, né? Como surgiram os teares, como é que surgiram os teares mecânicos e tal, né? Não, essa história é fantástica. O universo é extraordinário. Toda a história da Revolução Industrial era uma Revolução, antes de tudo, têxtil, né? Sem dúvida. E até então, por exemplo, na Inglaterra, existia uma... Porque a roupa era caríssima. Antes da popularização do algodão, vestir-se era caríssimo. As pessoas... Sim, sim. ...punos muito grosseiros. A base da... Por exemplo, a base da indústria inglesa era a lã, né? Sim. E eles eram um pouco acionistas nesse sentido, que existia uma... Existia uma legislação específica relacional do algodão que previa, por exemplo, penas de não sei quantas libras para o caso de vocês tecerem um tecido de algodão. E não sei quantas libras se você enrolar um cadáver num pano de algodão. Isso tudo com a Revolução Gloriosa, que é um marco na história da humanidade. Acho que talvez o movimento político mais importante da história, na minha concepção, é. Revolução Gloriosa no século XVII é que vai questionar isso tudo e vai abrir espaço para... Exatamente. ...para essa grande revolução, que não é revolução industrial. Não gosto nem do termo revolução industrial. Essa ainda é a revolução da burguesia. Não, não, não. Eu não gosto nem dos termos revolução, porque há uma distorção muito grande aí, no minismo, distorceu isso. Mas essa passagem, essa passagem de degraus rumo à técnica que nós temos hoje, rumo ao mundo de abundância, que é um mundo de abundância em relação àquele mundo do passado, que nós temos hoje. Exatamente. Não, mas é bem interessante. É engraçado também, porque quando você escreve... Se eu tivesse um contrato com uma grande editora e eu tivesse prazos para escrever literatura, talvez isso fosse diferente na minha vida. Mas, no final das contas, eu acabo escrevendo... É sempre um tempo roubado, né? O tempo que eu tenho para escrever um conto, é aquele tempo que você... Eu não tenho uma disciplina para fazer isso. Eu ainda não consegui colocar isso na minha vida, sabe? Então, você não tem prazos, você não tem... Você não tem chefe, você não tem cliente. No momento que você está trabalhando num livro que é um livro por encomenda, é a primeira vez que eu faço isso, aí a coisa muda de figura. Primeiro porque... Eu não sou historiadora. Às vezes, para mim, recortar é muito difícil, né? Porque você vê tanta informação, tanta história incrível, e você quer dar conta de tudo, quer abraçar tudo, mas você não pode, porque, no fim das contas, você vai encontrar a minha deadline, né? Historiar é escolher fatos. É, exatamente. Escolher fatos. E escolher é sempre perder, né? Já se diz. E tentar fazer isso da forma mais honesta possível, porque a nossa tendência é meio que falsear isso também. É. Tem muitas das nossas escolhas pessoais. Mas eu acho legal... Catarina, você tocou num ponto, né? Que você primeiro livro por encomenda. Eu também, quando eu recebi a minha primeira encomenda, eu fiquei muito feliz. E eu vi isso na Africa, a gente conversava muito. Eu tinha uma brincadeira com os autores, você participou da Africa. Com alguns autores, eu ia dizer assim, poxa, a gente quer estar tentando um merchan aqui, que nunca foi tentado em festa literária. É de você pegar um produto bem politicamente incorreto, tipo um uísque, né? E botar na mesa ali. E aí as pessoas tomarem o uísque, ou fazerem de conta que estão tomando o uísque, daquela marca, para fazer um merchan. Porque o cantor faz merchan, o ator faz merchan, o influenciador digital ganha lá 50 mil reais porque apareceu com uma roupa da marca X. O escritor ninguém valoriza, né? Então, a gente queria ser um pouco... A gente queria ter um pouco acesso a esse laboroso mundo de que te pagam para você consumir alguma coisa e mostrar que está consumindo aquela coisa. Da mesma forma, pagarem para você escrever, porque é um em um milhão das pessoas que escrevem que vão receber alguma coisa por isso. Então, isso é tão legal, é tão gostoso. Eu também recebi uma encomenda muito semelhante com a sua, que eu tinha que narrar uma trajetória que era industrial, de um capitão da indústria. E me pediram isso. Faça uma linguagem literária, escreva como se fosse um romance. E ainda tem esse gênero que se chama romance histórico, eu acho esse nome tão estranho, mas você tem gente boa fazendo isso. Eu já fiz isso, eu fiz isso já. Na verdade, não é romance histórico, isso é uma maneira muito errada de falar. Ou é romance ou é histórico, mas está lá escrito... Não, não é romance histórico, isso é uma grande confusão que faz nos termos. O que a gente faz, o que eu já fiz, eu já tenho romance assim, é você escrever um romance, como qualquer romance que você já escreveu, você já escreveu romance, sabe como é. Em vez de ambientar no presente, você ambienta no passado. Para isso, você tem que fazer alguma pesquisa de linguagem da época, para você não cair no anacronismo, e uma pesquisa de situação da época para não cair no ridículo, de narrar situações que seriam inverossímiles para a época. É, mas se os personagens forem reais, por exemplo, Dom Pedro I e Leopoldina, você não tem muito. Aí não é um romance, é como eu dizia, é uma narrativa histórica, isso eu já fiz também, em linguagem literária. Romanceada, né? Literária, é, porque o romance vem da linguagem, língua românica. Nós temos uma tradição que é, você conhece isso também, que é a literatura do amor cortês, que ela surge no Titânio do século XI, e que vai desaguar no século XIX, no chamado romantismo, né? Que aí vai ser o auge do romance. E isso se confundiu com a história do romance em si, que tem outra raiz etimológica, mas que vai coincidir nisso. Mas que eu prefiro chamar de linguagem literária. As pessoas compreendem o que seja linguagem literária. Aquela linguagem que fala, que usa a metáfora, usa, chega ao coração das pessoas. Isso, exatamente. Acho que é isso que você está buscando. Essa é a encomenda que eu estou nesse momento. É, é isso. Eu tenho até o 30 de dezembro. Mas me conte como você foi parar na Suíça. Isso tem a ver também com a sua vida pessoal. Não sei se você pode falar com a sua vida pessoal. Não tem a ver com a minha vida pessoal. Isso não tem muito a ver com literatura, embora eu esteja aproveitando esse período aqui, que foi muito aditivado, catalisado pelo advento da pandemia. que você... Muita gente antecipou planos. Isso era um plano para o ano que vem. E eu acabei decidindo vir esse ano, passar um tempo aqui. Mas volto para o Brasil em outubro. Dia 11 de outubro eu estou de volta para o Brasil. Mas provavelmente vou ficar agora lá e cá. Eu já tinha me mudado da Bahia para São Paulo, dois anos atrás. Eu continuo, eu sou moradora de São Paulo, meu CEP é de lá, minhas contas chegam em São Paulo. Mas eu estou passando uma temporada por aqui. Você se casou a primeira vez com que idade? Eu me casei com 24 anos. Ah, sim. E aí ficou até... Não, eu me descasei muito recentemente. Ah, sim. Eu me descasei dois anos atrás e eu me divorcei no mês passado. Então você ficou quase 20 anos casada. Exatamente. Eu tenho uma filha de 20 anos. Ah, ótimo. Eu fiquei 20 anos casada. E como é que foi a experiência do casamento para você? Não, casar é... É muito bom. Quando você casa com uma pessoa bacana, você tem uma vida de paz e que... Sabe, de respeito. É muito legal, né? Mas, tipo, poderia durar para sempre. Não durou, né? Eu achei que até duraria para sempre, mas por uma dessas coisas da vida, a gente decidiu separar e... Enfim, mas somos muito amigos, continuo muito amiga e aí... Vendo no futuro o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? Não, não é isso. É que eu ia emendar a pergunta com uma coisa que é interessante, né? É que eu ia emendar a pergunta. Não, não. É que é... Não, não. Desculpa. Desculpa se pareceu sair a justa. Eu ia emendar a pergunta com a... Não, pode emendar, pode emendar. Não, com a relação disso com a sua literatura, como isso influenciou a sua literatura, como a sua vida pessoal, porque a literatura também, ela sempre vai acabar permeando, sendo o assunto principal, mas essa coisa da atração pelo outro, do outro que a gente escolhe. Olha, é engraçado, Aurélio, porque... Quando eu comecei a escrever a história da personagem Isadora, Isadora virou meio que um recanto para onde eu fugia, quando a mesmice, quando a rotina, quando os sonhos frustrados me conduziam a um lugar de tristeza. Então, eu poderia... Eu recorria à Isadora e o seu desejo de liberdade e o seu carrinho pequeno e as suas não malas, né? Elas sempre levem de mãos... Sem lenço, sem documento, assim, e eu me permiti viver na personagem uma fantasia que era minha. Não que tenha... E, assim, é verossímil, tem semelhanças, mas são só meras coincidências. Então, assim, eu imaginei coisas que eu poderia fazer se, de fato, um dia eu tivesse a coragem de fazer o que ela fez, né? E aí, depois eu descobri... Tipo, eu não estava sozinha nisso, tem mais um bando de mulheres escrevendo sobre isso. E um dos casos... eu acho que foi o mais famoso, né, recentemente, dos contemporâneos, que foi aquele comer, rezar, amar. Só que, no caso daquele ali, ela fez de fato, né? Ela pegou a estrada, ela fez a trajetória dela, de verdade, acabou virando uma coisa meio de autoajuda, e o que ela pregava, ficou meio ridículo, aquela coisa de... Ah, não! É, é, é... Agora, eu encontrei meu amor, sim, depois que ficou rica e famosa, encontrou mesmo. Fica tudo mais fácil, né? Você sabe que teve... Eu estava vendo um programa de um documentário sobre isso, que é interessante, que a gente glamoriza um pouco. Quando a gente escreve, a gente glamoriza. Eu também faço isso com romance, glamorizar. Mas eu... Uma pesquisa, assim, tipo psicologista mental, que aí faz aqueles testes, né? Das pessoas, como é que você escolhe o seu par, né? Por isso que eu estava te falando dessa coisa do outro... O outro na literatura em função disso. E aí as pessoas botavam, assim, pô, botavam a foto, né? Aí tinha um determinado grau de escolha, tanto para a mulher quanto para o homem. Aí depois postava a foto com... Dizendo o que o cara faz, qual é a renda, que carro ele tem, essas coisas... Não, para homens e para mulheres, não era uma coisa machista, não. É para homens e para mulheres. A influência era brutal, muda. Quem e quem... O seu... Você não é só você. E é isso que eu acho que também a gente reflete na literatura. O seu personagem não é só o personagem, não é só aquela beleza física, aquela plástica, a foto dele, a fotografia dele. Ele é o seu contexto. É. Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O par que eu desenhava para a minha personagem era o par dos meus sonhos. Então, assim, ainda que... Ele era bonito, mas o que ele tinha além de ser bonito? Não, ele não era bonito não, viu? Essa não era a primeira característica de jeito nenhum, mas era charmoso. E charme... E o que é um homem charmoso? A charme tem a ver com muitas outras coisas. É difícil você dizer o que é charme, mas é muito fácil você identificar quando você vê alguém charmoso, né? Quando a gente diz, por exemplo, ah, fulano é lindo, é uma coisa. Quando você diz, ah, fulano é um gato, tem uma outra conotação. Porque o gato é charmoso, né? O gato do jeito dele, meio do azer, né? Assim, meio... Tem um alanto. A gente olhando de fora, nós vamos olhando de fora, quando a mulher diz gato, a gente já pensa, poxa, o cara foi na academia. Ah, não, 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 não. Para você ver, né? Não tem muita... Não tem uma gramática para isso, não. É... Enfim, né? É muito subjetivo. Então, eu acho que é isso, assim. Eu pude viver na personagem, tipo, esse outro... Esse universo paralelo da literatura, de você dizer, não, aqui eu estou fazendo o que eu quero. Eu não dou satisfação a ninguém. Eu... Tipo, eu só estou indo. Indo. Não sei para onde, mas estou indo, sabe? E essa era uma coisa que eu já tive muita vontade de fazer por um momento. Apenas ir. Bom, você trabalhou com o agro como assessora de imprensa. Você me contou, na época, inclusive, a sua experiência. Sua descoberta no oeste da Bahia, né? O oeste da Bahia, para quem não sabe, para quem está nos vendo e não sabe. Então, é uma conquista fantástica. Tem uma história fantástica. Ainda quero contar muito essa história. Como historiadora. Eu quero contar como historiadora que eu vivi lá também. Você sabe... Sim, eu vivi, eu te contei. Eu morei em Barreiras. Meu filho mais velho nasceu em Barreiras. Eu nasci em Barreiras. Eu tinha esquecido disso. É verdade. O Mato Piba, né? O Mato Piba é o grande... Tem a Pedra da Baliza, tem o Jalapão, tem paisagens lindíssimas, né? Você circulou por lá. Concertamente, você esteve por lá também. Ah, sim. Não, sim. Com toda certeza. Com toda certeza. E é uma coisa maravilhosa. E o espírito desses homens, que... Quando eu digo homens, é um sentido comum de gênero. Entenda bem, claro. Nós temos fazendeiras. No oeste da Bahia. Incríveis. Incríveis. Você até estava me contando de mim. Eu quero que você conte essa história. Mas essas pessoas, elas têm um... Eu admiro, eu sou um fã. Eu conheci Jacolauque também, que você já sabe quem é, né? Um personagem lendário na história de Mimoso do Oeste, depois de Município Luiz do Oeste. Eu conheci ele pessoalmente. Ele gastou um dia inteiro comigo. Estou muito feliz dele ter gasto um dia inteiro comigo. E me ensinou muita coisa naquele dia que ele... Porque ele era uma pessoa... Ele gostava de passar as coisas que ele sentia, né? Os conhecimentos dele... Ele não foi um escritor nem nada, mas ele tinha essa coisa de... Ah, não. De um grande contador de histórias. Tem lendas. Tem o dia da escolha da padroeira. Essa vale um conto. A votação da padroeira e toda a contenda política que aconteceu, porque eu não me lembro quem era a escolha dele, eu não me lembro quem era a do outro e do quanto se investiu. Enfim, eu tinha esquecido dessa história, mas essa é incrível. E eu já te disse também que eu tenho uma tendência... Todo mundo sabe na Bahia que eu tenho uma tendência mais de direita. Eu acho que 90% disso eu acredito ao fato da esquerda ter detratado essas pessoas, ter visto mal essas pessoas, porque isso realmente eu não perdoo. porque o Brasil tem uma história, você está precisando da história do algodão. O sustentáculo deste país, o que torna esse país ainda grande, unido, forte, é o agro desde o começo, desde a crema de açúcar, passando pelo café. Não foi o ouro. O ouro foi... Aliás, eu digo no meu último livro, o ouro foi um percalço que era melhor não ter acontecido. Era melhor não ter acontecido. Melhor o país continuar na base água porque depois retomou e retomou muito bem. E hoje é uma potência mundial do agro. Você sabe que nisso a gente está na frente. Nisso a gente... Ah, sem dúvida. Tem aquele famoso alvará de Dona Maria, que ela mandou queimar todos os teares. Na verdade, é o seguinte, eu relativizo isso porque eu até digo isso num vídeo que tem... Um vídeo do meu livro, Estado do Brasil, que esse decreto durou muito pouco tempo. Maria era louca mesmo. E não foi isso que atrapalhou a industrialização. Não, mas tem engraçado. A argumentação dela era elas não queriam teares, elas não queriam indústrias porque faltariam braços à agricultura e faltariam braços à mineração. Será uma ideia de Dom Rodrigo também, não só dela. porque na época o encarregado do tramarino era o Dom Rodrigo, que era uma espécie de visionário da época, que teve ideias de visionário também, mas ele se achava demais. Ele achava que ele era melhor que todo mundo. Enfim, o Brasil tem histórias fantásticas, extraordinárias também nessa ligação com Portugal, que eu acho também que a gente se esquece um pouco de que nós somos lusos na cultura, no jeito de ser. Na Suíça, você sabe que tem uma colônia lusa muito intensa, muito grande, não sei se você se encontrou com eles, mas ela é marcante na Suíça. E quando você vê culturalmente, quando os suíços olham, principalmente os de fala alemã, olham para os portugueses, é da mesma maneira como se olhassem para nós. O que eles dizem dos portugueses era a mesma coisa que eles diziam de nós. Entendi. Eles conseguem ver a identidade que nós, às vezes, nos esquecemos de ver. Sim, sim. Verdade. E você, família Guedes, família de portuguesa. É, bem portuguesa. Não sei se você é herdeira dos Guedes de Brito, você pegou a linhagem toda da... Olha, eu acho que não sou herdeira de nada. Nada, nada. Porque você sabe que os Guedes de Brito são responsáveis por meio país, sozinhos. são os Guedes de Brito, são a casa da ponte todo o norte de Minas Gerais é Guedes de Brito, é a fundação Guedes de Brito. Tem herança nenhuma, amigo. Tem herança nenhuma, não. Se tem alguma nobreza, só chegou na minha geração a pobreza. Então, não tem, não tem nenhuma expectativa. Fazia muito tempo também, né? É, assim, toda vez que eu compro azeite galo, eu olho assim, Vitor Guedes, não sei lá quem ele é, mas é primo, né? Sim, sim, sim. Faz parte da tradição. Me conte desses contos que você não publicou. Bom, os contos. Eu tenho juntado alguns, assim, eu acho que eu sempre gostei de contos, especialmente, sempre gostei muito de contos, desde que me entendo por gente. E... Tenho tempo que eu venho acumulando alguns, mas eu não sei se ainda são suficientes para um livro, né? Mas o meu plano, assim, o próximo livro que eu quero publicar, sem dúvida, é um livro de contos. Eu gostaria de experimentar também a tradução, gostaria de fazer um livro em... Hoje em dia, a gente não vê mais isso, mas era muito comum no passado, você viu os livros em português e inglês, ou em português e francês, né? Você quer traduzir na mão contrária, ou seja, você quer traduzir para... É, português e inglês. Daqui para lá. É. Por quê? Isso, exatamente. Exatamente. É. Eu não sei, não sei qual vai ser o rumo que eu vou tomar, assim, o meu próximo livro vai ser certamente um livro de contos. E eu tinha pensado isso, foi uma ideia que ocorreu, na verdade, ainda não dei um passo nesse sentido, mas eu estava pensando nisso aí. Eu não sei, porque agora também pós-quarentena, pós-covid, eu não sei como é que... com as novas mudanças no mercado editorial, já havia mudado em tudo, né? Eu vou ser claro, eu acompanho o mercado editorial há 15 anos. Há 15 anos atrás, ele era extremamente restrito para contos, inexistente praticamente para poesia, e raro para romance. Romance, de cada um milhão de romances, um vendia mil exemplares. Tem até aquela frase de um escritor que diz que no Brasil é mais fácil se livrar de um cadáver do que de mil exemplares. e está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais fácil se livrar do cadáver e cada vez mais difícil se livrar dos mil exemplares. Gente, que terror! A gente ri porque... Mas aí eu te faço uma provocação também, Catarina, porque eu acho que contar histórias, porque escrever também é contar histórias, né? A escrita é uma ferramenta. Você já fez televisão. Sim. O audiovisual também é uma fórmula. Você nunca pensou em fazer audiovisual? Como? Sim. Audiovisual, dramaturgia, ou então, sei lá, até... Não, não, não. Sim, sim. A Isadora, a gente, junto com um amigo meu, diretor, na verdade era um grupo e tinha aquele... Tinha um concurso da Ancine, tinha um edital da Ancine, que era dos núcleos, enfim, eu não vou me lembrar aqui agora, mas a gente colocou, a gente noterizou a Isadora, mas o... Quando a gente concorreu, você concorria com vários projetos. O meu foi justamente o que não teve nenhuma observação, assim, ele foi muito bem avaliado, mas a gente acabou não passando por outras questões. Mas, assim, sempre... Não, o audiovisual está no radar, sem dúvida nenhuma. Nenhuma mesmo. As pessoas hoje até, eu fico surpreendido, por exemplo, o Spotify está fazendo... Eu ainda não tenho da nota do Spotify, mas já vou ter. Que as pessoas estão muito ligadas hoje no áudio e no vídeo. Forma de ver. E o texto escrito também pulou muito para as redes sociais, principalmente o Facebook. que é mais especializado em texto escrito. Instagram é mais fotos e tal. Mas eu acho que nós continuamos... Eu não sou pessimista nesse ponto. Eu não vejo um fim de mundo, porque está vendendo menos livros. Eu acho que as pessoas têm que se comunicar e contar histórias. Isso a gente pode continuar fazendo desde mil maneiras. Vai, assim, desde a caverna lá na França, com aquela mão... Exatamente. Exatamente. Até hoje, o que a gente faz é contar histórias. Revolução simbólica. É, a gente tem essa coisa até que foi meio que apropriado pela esquerda, mas não tem nada a ver. Que é a tradição oral, que é o conto oral, que é o griô, que é a canapuza oral. Não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu acho linda, é uma tradição bonita. Os contadores de histórias, que a gente faz na Frica também, na Friquinha, a gente tem os contadores de histórias para crianças. É, mas você vai ter sempre uma base escrita, né? É, é... É e não é, né? Você pode contar a história... É, possivelmente, seja escrito. Tudo bem. Nossa prática é. Mas você pode contar uma história... Eu contava uma história para os meus filhos que eu não escrevia antes. Sim, sim, claro. Eu criava. Claro. É, agora eu quero o meu plano, tem planos, eu tenho um milhão de planos e os dias não colaboram. Se tem só 24 horas, eu queria que eles tivessem 800 horas. Claro, sim. Para que eu desse conta de tudo. Eu vim para cá porque aqui eu tenho seis horas a mais. Então, de manhã, enquanto está todo mundo dormindo no Brasil, eu estou trabalhando no livro aqui. No verão, Pedro. No verão, Pedro. Eu precisaria de mais, pelo menos, mais seis horas um dia. É, eu acho que a gente que pode, pode ir para a Europa no verão daí e voltar para cá no verão da Kira. Porque aí a gente ganha tempo. Mais horas. É um sonho. É um sonho. Não, é. É um sonho, acho que, é realizável, não? É, a andoria. A andoria literária. Você estava me contando que gosta muito de estar aí. Aí é uma vida... Independentemente de... Eu estou aqui. eu estou passando um tempo. Não, mas... Mas essa coisa de... Suíça, Europa e tal, te é inspirador assim como lugar, como... Ah, sim. É difícil você olhar para essas montanhas aqui e não ter um momento de contemplação, um momento de total... inspiração. Inspiração, sexo existe. Mas a própria contemplação te leva a esse outro estado de espírito, que fica mais fácil. É, pouca gente sabe, mas a Suíça já foi um dos pedaços mais pobres da Europa. Há muitos séculos atrás, lógico, não é agora. Eu não tenho conhecimento dessa história. E ela foi se desenvolver... É relativamente recente, é coisa de 100 anos para cá. Como diz o amigo meu, isso é uma federação de ONGs. Então... É basicamente isso. Tem um monte dela. É, tá, tem as ONGs, eu sei, mas a federação é dos cantões, e que, na verdade, é uma forma de governo e até a forma de... que a Federação Suíça, da Confederação Suíça, a Confederação Suíça é o nome oficial do país, se organiza, aí eu estou falando da minha especialidade, que é ciência política, e que é muito próxima do que os libertários gostam, do que os liberais gostam, que é aquela coisa bem comunitária. O cantão, ele nasce quase com um estado natural, comunitário, condominial. Então, esse sentimento, e isso chegou em um determinado momento da história da humanidade, e que isso se tornou extremamente valioso, e isso excluiu a Suíça das guerras, das guerras mundiais, tanto da primeira quanto da segunda. Eles vão ter a última guerra, porque houve guerras civis na história da Suíça, não foram poucas. Em meados do século XIX, houve a última guerra civil entre suíços. Já brigaram. Eles não são bonzinhos, não existe gente que pode... O humano, você como escritora, sabe que o humano é humano em qualquer lugar. Demasiadamente, né? Demasiadamente, e os personagens, como nós, que somos personagens também, somos avatares, somos uma avaliação avatar, somos persona. Vamos aproveitar para voltar a falar de literatura nesse sentido. Eu sei que psicologia é um sistema de crenças, psicologia em termos de psicanálise. é uma historinha também, o Harold Bloom diz isso, Freud é uma forma de literatura. Mas como é que você vê essa construção da variação humana, dessa interação entre avatares que descobrem uma humanidade em comum? Me fala um pouco da sua literatura, dos personagens que você criou, onde é que você viu mais isso? Essa coisa do avatar que de repente descobre que ele tem algo em comum com o outro. Bom, já começa do princípio que eu fiz um livro que é a própria jornada do herói, né? Ela mesmo, com direito... Eu não pensei nisso enquanto estava escrevendo. Conta do enredo do livro, vá. Você fala do livro e tal, conta um pouco do enredo do livro. Isadora é uma mulher na metade dos 30, assim, 30 e tantos, né? Bem resolvida profissionalmente, sem filhos, casada, enfim. E que, num belo dia, a história já começa dizendo do dia que ela pegou a estrada, né? E depois você tem os flashbacks que vão explicar o que é que levou ela a fazer isso. O que é que ela chegou ali, né? E até o momento em que ela decide se ela continua ou se ela volta ou se ela para. e é a história de uma mulher que, primeiro, é difícil ter uma mulher de 35 sem filhos, né? Você é cobrada por isso? Imagino, eu tenho filho? Não é meu caso, não é a pele que eu... Tem mudado muito isso, mas... É, mas ainda é uma cobrança e as mulheres ainda se sentem culpadas, às vezes, pelo simples fato de que eles não querem ter filhos, né? Sim, mas Isadora não é um alter ego seu nesse sentido. Não, de jeito nenhum. Eu tenho filho, não planejei não, mas veio, é fantástica, é incrível. Com certeza que vai ser escritora também um dia. Mas ela não é um alter ego. Não nisso. Nem na idade. E ela tem uma grande decepção amorosa. O marido dela, um dia. O marido dela é aquele cara, assim, bem... O bobo dos anos 90, né? Aquele cara que frequenta a cofraria gastronômica, que cheira a rolha do vinho, joga golfe... Que coisa chata. O quê? Que coisa chata esse portão. Coisa chata, ela chata. Se eu fosse mulher, eu não ia querer casar com um tipo desse de jeito nenhum. Exato, exato. E Isadora, ela é o tipo que, assim, ela se alimenta, ela come, entendeu? Ela não frui. Ela come. Então, comida pra ela, nós sempre dizem. Ah, que coisa maravilhosa. É uma comida de carboidratos e proteínas que, de vez em quando, pode ser muito boa. É, exatamente. Eu preferia não ter que me alimentar, mas já que tem... Então, assim, a casa dele parece um showroom, aquela coisa de revista. E tem um quarto sobrando que ela pensa que um dia pode vir a ser o quarto do bebê e ele acha que pode ser uma sala fantástica de cinema e pra reunião da confraria. Um museu racionômico. É. E, no final das contas, ela tem uma decepção com ele e ela tem uma decepção com o trabalho também. Ela liga o Dani Silvaira. E, claro, que ela era uma criatura urbanóide. Ela não tinha nenhuma vivência de estrada. Ela era totalmente... E nisso ela se parece comigo. Ela era totalmente desnorteada. Parquíssimas noções de direção, né? De norte, sul, leste, oeste, básico. Ela não tem. E ela vai experimentar estar, como ela mesmo diz, longe da póliza. Daí ela vai comer na pousada da vila, na beira de estrada. Ela vai comprar roupa na feira. Ela compra calcinha na feira. Ela vai... E ela vai conhecer pessoas interessantes. Ela vai se apaixonar. Ela vai entrar e sair de roubada várias vezes. E nessa... E nesse processo, à medida que ela avança na BR, ela também amadurece. Ela também vai mudando. E você percebe muito claramente a mudança da personagem do primeiro livro para o segundo. Porque aí ela já... Ela já tem bagagem. Ela já tem quilometragem no segundo. Para... Ela não é mais uma caloura, né? Ela vai para o oeste. O segundo livro se passa no oeste da Bahia. Ela vai ver a plantação de algodão. E aí, nesse ponto, não tem nada de alter ego. É muito mais um pano de fundo das coisas que fazem parte da minha vida, do meu trabalho. E que eu conheço, né? Assim, a ambientação disso. Foi fácil para mim desenhar esse ambiente porque ele é parte da minha vida. Você... Ela foi para o oeste, me lembrou... Não sei se você viu o Doida Demais com a Vera Fischer. Não vi. É antigo, mas já ouviu falar, né? Foi gravado lá no oeste. Antes do boom da soja, antes do boom agrícola. Ele deu uma passagem... Não sei se você conhece... A Vera Fischer no oeste. Meu Deus do céu. Ela era jovem na época e tal. Foi um filme fantástico. O filme é extraordinário. É muito bom. Eu recomendo. Recomendo que você veja. Foi um filme que marcou muito bem feito. Um enredo muito bom. As falas muito boas e tal. E as paisagens fantásticas, extraordinárias, né? Aquele cerrado, aquela coisa... Não, o cerrado é incrível. É. E aqueles rios, né? Que tem naquela região que são rios caudalosos e, ao mesmo tempo, cristalinos e... Os flores, os frutos. O cerrado é uma outra coisa, né? O nosso querido oeste da Bahia que pouca gente conhece, pessoalmente. Por incrível que pareça, não é uma região de muito turismo. Deveria ser. É, não, mas... Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei no oeste, assim. O estranhamento que foi. Porque eu cheguei em Luiz Eduardo em 2003 ou 2004. Você foi de avião ou de carro? Eu fui de avião, cheguei lá de noite, cheio de jornalistas. No aeroporto de Barreiras? O quê? No aeroporto de Barreiras, provavelmente. A gente chegou no aeroporto de Barreiras, pegou um carro, ou um ônibus, uma van, não me lembro, e fomos até Luiz Eduardo, que eu não conhecia. É. E no dia seguinte, a gente ficou numa casa, não tinha hotel pra ficar, eu tava com quase 10 jornalistas, mais ou menos 10 jornalistas. E no dia seguinte, eu levantei cedo e fiz, bom, vou comprar pão pra galera, né? A gente não tava no hotel, eu tinha que preparar o café da manhã. E quando eu saí, tinha um monte de gente tomando chimarrão na esquina. E aí eu olhei pra frente, tinha uma casa toda branca, azul e preta, a outra toda vermelha, e eu disse, que diabo, onde é que eu tô? Isso aqui é Bahia. Porque eu andava por Juazeiro, adorinha, por outros lugares. É uma colônia alemã, versão gaúcha na Bahia. Alemana e alemã, né? Então fui assim. É, pode ter italiano, mas a tradição é alemã. É, muito mais. E eu fiz assim, onde é que eu tô? A sensação que eu tive foi essa, assim, então você tem muito mais identificação com outros, você tem muito mais identificação com Brasília do que com Salvador, pelo menos tinha. Claro, porque é mais perto. do meu trabalho foi justamente... É que era mais perto. Eu fui jornalista em Barreiras, a gente imprimia o jornal em Brasília, porque era mais perto. É. Então, assim, em Goiânia, nossa, tem muito mais ligação com Goiânia. Uma boa parte do meu trabalho foi justamente em fazer, criar uma identidade baiana no oeste da Bahia também, né? Então, assim, me lembro de uma campanha que eu trabalhei que... Que eu trabalhei, não, é uma campanha que eu criei para um dos meus clientes, que era justamente falando algodão dos encantos que a Bahia tem. Aí você ia para a tela dos quadros do Sérgio Rabinovich, você ia para a vela do Saveiro, você ia para o toço da Baiana. Que ano foi isso? Que ano foi isso que você esteve lá? Ah, tem muito tempo. Acho que foi 2010. Não me lembro mais. Ah, não, foi agora. Eu cheguei lá em 91. Não, não, não. Você é muito mais veterano, você é pioneiro, você é abril lá, desbravador. Não, já tinha desbravado tudo, mas no jornalismo, não. Isso é interessante, você que é jornalista, eu queria contar, aproveitar, desculpa te roubar o tempo, que o tempo é sempre, como convidado, mas como jornalista, não. Porque eu chego lá e aí tinha a Beli Brasil, não sei se você chegou a conhecer ela, ouve falar nela. Ah, a Beli Brasil, nossa, eu queria reencontrar ela, porque dá um abraço nela especial. E foi uma escola para mim, em muitos sentidos. E aí tinha dois jornais na cidade, tinha o Nova Fronteira e o Nova Fronteira e o Novo Oeste. Isso, o Leonardo Lênia. É. E o outro, o quê? O Novo Oeste, que era de Beli Brasil. Que depois passou para aquele cearense, que era meu amigo também, que era o Tenório. Tenório. Tenório foi dono do Novo Oeste, herdou do Beli Brasil, Beli Brasil, vendeu para aí. Aí, eu era jovem e tal, não era escritor ainda, eu vou ser escritor muito depois disso. Eu era jornalista, jornalista aprovisionado. Me formei, eu nunca estive na escola. Meu ensino médio até foi feito, aqueles que você só fazia prova. Nunca me aguentei na escola. Mas, enfim, mas aí eu chego e eu vejo que os jornais locais eram uma versão daquele memorialismo do interior baiano antigo, que era aquela coisa meio sem sal, meio... Meio o relato, o relato crudo. Não era literário. Mas não era literário. E aí o Novo Oeste era um semanário, o Nova Fronteira também era um semanário, na época não tinha nenhum diário, não sei se tem diário hoje, mas não tinha diário. Trabalhei no Correio, o Correio era diário, a tarde era diário, a tarde eu fiz um desastre com o Sérgio, que era o correspondente da tarde, e o Correio não tinha correspondente, aí o Correio via a TV Oeste, me encomendava matérias, eu ficava trabalhando para o Correio, trabalhando tempo para o Correio. Na época tinha o Correio e a tarde que chegavam lá, que chegavam em Barreiras naquela época. Mas aí o que eu mais fazia era o Novo Oeste. E aí eu transformo o Novo Oeste em crônicas literárias. Eu posso fazer uma crônica dos fatos da cidade, das coisas que aconteciam, buscar fatos que fossem suscetíveis de uma crônica em linguagem literária, mas que fosse jornalístico, evidentemente. E isso foi uma espécie, aí eu vou para a famosa do Rio Preto, levado por ninguém menos do que Pedro Guedes. O Pedro Guedes é considerado, acho que você conhece essa história, ele é considerado o fundador da moderna agricultura do Mato Piba, porque ele foi gerente do Banco do Brasil em Barreiras, aí criou aquela ideia de que vamos investir no Oeste, vamos tornar isso aqui uma fronteira agrícola, isso nos anos 1970, antes de eu chegar lá ainda, mas eu conheci Pedro Guedes, ele me levou para o Formoso do Rio Preto, que você deve conhecer também, que é o grande município agrícola, e aí eu fui no primeiro jornal da história de Formoso do Rio Preto, que é o Folha do Rio Preto. a Folha do Rio Preto foi o primeiro jornal da história, eu tenho que achar, inclusive, eu acho que eu tenho um exemplar aqui, mas é uma memória muito querida da minha vida, quando nasceu o meu primeiro filho. Bacana. E tudo isso são histórias fantásticas que eu trago do Oeste, desse Rio Grande, do Rio de Janeiro, do Rio Preto. Quando você vê essa paisagem, não tem muito como você, você não fica indiferente a uma paisagem dessa, e acaba, de uma maneira, você incorpora isso na sua literatura. Aí você, no segundo livro, você pega a Isadora e coloca ela lá, viver essa história. No primeiro livro, ela passa por, ela tem Juazeiro, passa por Lençóis também, tudo no interior da Bahia. Ai, que maravilha. Não, eu amo Juazeiro, nossa, amo Lençóis. Se a Bahia fosse o país, seria o país mais lindo do meu amigo. A Bahia é um absurdo de liga. E, em um segundo, ela está no Oeste. Então, ela está em terceiro, eu acho que ela vai terminar lá pelo Mato Grosso, ou pelos lados de lá, entendeu? Buscar a Chapada dos Guimarães, que é o equivalente à Chapada Diamantina no Mato Grosso, que também é muito bonito. Por aí, por aí. Recentemente estive lá, recentemente não, no passado. E também tem uma fronteira agrícola, você que gosta de falar, eu quero que a gente fale um pouco também para os agricultores do Brasil, que eu prezo muito, acho que você aprendeu também a ter um apreço muito grande por esses empreendedores rurais. O Norte do Mato Grosso tem uma coisa fantástica, as melhores fronteiras agrícolas do Brasil, o Sinop, Lucas do Rio Verde, toda aquela região. Fantástica, né? Extraordinária. Está em linha com o melhor que se produz no mundo hoje, em termos de agronegócio, agropecuária. É porque essa conversa, primeiro que ela rende muito, e segundo porque ela é sempre controversa, né? Mas, por exemplo, eu posso falar de algodão, e tem bastante algodão lá. O Mato Grosso planta um milhão de hectares de algodão. O que é o nada, né? São 10 mil quilômetros quadrados só. Ainda pode avançar muito. Não, mas é que está. Ninguém quer avançar, né? A gente já tem a maior produtividade do mundo. Algodão no Mato Grosso é de segunda safra. Então, assim, um milhão é hectare pra caramba. Você sabe, é muito hectare. É grande. Mas é menos que o município de Formosa e Rio Preto, é menos que o município original de Barreiras, é menos que o município de São Desidério. Pra ter ideia do gigantismo que é o oeste da Bahia também. Exatamente. Mas aí você tem, Mato Grosso é um de dez municípios, um de dez estados que plantam algodão no Brasil. A Bahia é o segundo maior produtor, deve estar plantando hoje em dia em torno de 400 mil hectares. O Mato Grosso tem um milhão. E o Brasil é o segundo maior exportador mundial de algodão. Então, pra você ver como é inversa a relação entre a área e a produção. Porque o que a gente tem fazendo no meio disso é uma produtividade que é fora de média. Quando eu cheguei em Barreiras, era 30, 40 hectares, 30, 40 sacas de soja por hectare. Consegui. E era muito bom. Hoje nós estamos chegando perto de 100 sacas por hectare. É, é. Mas a média da região ainda está em torno de 73. Eu não sei, mentira, não sei. Eu sei que é milho. Não, milho passou de 100 já faz tempo. Mas a média de algodão no Brasil é em torno de 1.745 quilos de algodão por hectare. De pluma de algodão por hectare. Porque quando a gente fala de algodão, é algodão beneficiado. E o Brasil é o produtor, é campeão em sustentabilidade no mundo. Primeiro porque a gente não tem irrigação pra algodão. Algodão é plantado... É um algodão de sequeiro. Exatamente. Isso já é uma grande coisa. A segunda é porque o Brasil tem a legislação ambiental e a legislação trabalhista que são extremamente complexas e rígidas. E que você não tem isso. Pode ter certeza que você não tem isso na China. Pode ter... Não, é. Que é o maior que eu vou. Você não tem isso na Índia. Aliás, a Índia é o primeiro, a China é o segundo, sei lá. Mas é mais ou menos isso. Então você não tem isso. No Paquistão. Você não tem isso em Bangladesh. Você não tem isso no Vietnã. No Bangladesh é que não tem mesmo. Eu falo de Bangladesh no meu último livro. Eu falo de Bangladesh que 50 dólares em Bangladesh é uma fortuna. Imagina. Se você ganhar 50 dólares de salário, você ganha uma fortuna em Bangladesh. Imagina, imagina. Então, assim, isso tanto pra produção agrícola quanto pra indústria, né? Então, o Brasil, ele... A gente incorporou muita tecnologia aqui, boas práticas, o que faz o Brasil ter uma produtividade que quando você considera algodão de sequeiro, porque a Austrália, por exemplo, tem uma produtividade maior do que a do Brasil, mas a Austrália irriga 100% da produção dela. E quando tá muito seco, ela precisa produzir comida. Então ela vai deixar de produzir algodão. Sim, a gente desregula o mercado. Né? Então, assim, quando você considera os países que plantam em sistemas de sequeiro, como os Estados Unidos, China, Brasil, não tem pra ninguém. O Brasil é disparado. Então a gente pode hoje dobrar a área de algodão sem derrubar uma árvore. E isso é de erguer um monumento para o agricultor brasileiro, porque você mesmo tá dizendo, o agricultor americano tem subsídio, ele tem... Ah, totalmente subsidiado. Ele usa a mão de obra de imigrante ilegal e o governo fecha os olhos, acabou. Eu não sei, mas que eles têm subsídio. Eu vi matéria, eu vi matéria na New Yorker, vi matéria no New York Times que explicam isso, que o governo fecha os olhos. O governo americano, você tá produzindo onde? Você tá produzindo no Novo México, você tá produzindo na Califórnia? Pode usar a mão de obra mexicana à vontade. A gente não vai fiscalizar. Eles não vão fiscalizar. Eles estão de olho, claro, naquele imigrante que vai virar a periferia lá em El Passo e tal. E aí... Ah, aí é outra história. Aí o cara vai ser parte de uma gangue em El Passo, em Dallas e coisas. Aí, realmente, o governo americano tá preocupado e o governo do Texas tá preocupado e o governo do município lá tá preocupado. Mas aquele mexicano que o mexicano, quando eu digo mexicano, é qualquer latino-americano, que vai pra trabalhar na fazenda pra produzir as pagas, pra produzir o que seja o que for nos Estados Unidos, o governo simplesmente não olha isso porque isso eles consideram como uma concessão. O agricultor é tão endeusado pelo governo nos Estados Unidos tanto em termos de subsídio quanto em condições, como vocês mesmos diz, que eles não olham isso. Simplesmente fecham o olho. E no Brasil, não. No Brasil, o agricultor é meio que perseguido. Até pela mídia. Você, como assessor de empresa, sabe disso. Não. Não. Essa é a lida diária. Essa é a lida diária. Esse é o feijão com arroz. Esse é o meu ganha-pão, né? Meu pão com manteiga. Sim. Por isso que a gente escreve na vida. Porque é difícil. Claro. Não, Karina. Eu não sei nada porque o primeiro eu estou lá, eu vejo, eu sei, né? E eu acho que tem tanta coisa para a gente se orgulhar desse país, né? Sim. Tanta coisa que a gente faz. E, além de tudo, ainda consegue ser competitivo, mesmo não tendo a melhor logística do mundo, mesmo não tendo os incentivos, mesmo os subsídios, isso e aquilo. e a gente ainda está no mercado e com o play e brigando nas cabeças. E é o que sobrou, né? Porque a indústria se foi. E é tanta tecnologia que eu não me lembro de quem é essa frase, mas ele diz assim, que você tem, acho que era do Domênico de Maza, num livro dele que ele escreveu, ele diz assim, não tenho certeza, diz assim, tem muito mais tecnologia num grão de soja da Embrapa do que num avião da Embraer. e pode ter certeza, eu concordo plenamente com ele. E é o que nos restou, na verdade, né? Porque... Tecnológica, né? Como eu demonstro em meu livro, em 1980, as manufaturas respondiam pela maior parcela da pauta de exportação do Brasil. Hoje ela não existe mais. Acho que hoje é raro a manufatura. A manufatura está lá atrás. E o agro não. O agro não teve a competitividade, até melhorou a competitividade. Sim, sim, sim. É isso. Beleza. Nós estamos já com... Contando aquele espaço que a gente viu antes, que eu vou ter que editar. Nós estamos quase uma hora e meia de programa. Eu queria te deixar à vontade para concluir e prometer que a gente volta outras vezes. Na verdade, assim, eu queria te agradecer primeiro porque eu preciso me... Assim, no meio da roda viva que é, né? o dia a dia, que são os prazos para cumprir, que são as contas para pagar. Você sempre tem que voltar àquele eixo, né? Aquelas coisas que te definem e a literatura é definidora nesse sentido. E no momento que eu tenho a oportunidade de conversar com você, justamente agora, quando eu estou mergulhada no trabalho de escritura de um livro. Isso sempre... É como se você abrisse um portal que te permitisse de novo vislumbrar as coisas que você pode fazer, né? Então, é sempre um prazer falar de literatura. É sempre incrível, ainda mais com você, com uma pessoa como você. Então, foi muito, muito bacana. A situação é totalmente inusitada, o local onde eu estou nesse momento, mas eu acho que nada é por acaso, né? foi muito bom. Maravilha, Catarina. Eu te agradeço muito a participação, fico muito honrado. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por tudo. Imagina, e breve a gente vai lendo contas juntos. Tá ótimo, maravilha, vamos fazer assim, isso vai frutificar. Combinado. Beleza. Falou. Valeu, um grande abraço.